Aí galera, se liga só, agora nós temos cores, muitas e muitas cores. Aí sim, hein? E aí gurizada, beleza? Bom tomar aqui pra mais um vídeo. E galera, muita gente fala daquelas imagens vazadas de Vingadores 4, onde a gente vê o Homem de Ferro, o Homem Formiga e o Capitão América com o dispositivo na mão, dando a ideia que os Vingadores viajariam no tempo. Só que muita gente focou nessas imagens vazadas e não prestava atenção em outras imagens vazadas. Onde nessas outras imagens vazadas, a gente vê o Loki sendo preso no que parece ser os eventos que ocorreram em Vingadores de 2012. Vocês devem lembrar que em Vingadores Guerra Infinita, o Loki acabou sendo morto pelas mãos do Thanos. Tá ok, mas... E se eu te dissesse que esse Loki que apareceu nessas imagens vazadas, na verdade, é o Loki do passado que vai vir pra nossa linha do tempo pra substituir o Loki que foi morto. Você gostou dessa ideia que eu sei, né nerd? Então, senta logo, dê eu nesse like, se inscreva aqui no canal se por acaso você ainda não for inscrito e ativa o sininho das notificações pra você sempre ficar ligado quando sair vídeo novo. Mas e aí, já fez tudo isso? Então bora pro vídeo! A nossa teoria começa dizendo que o Homem de Ferro junto com o Homem-Formiga viajariam no tempo para avisar os Vingadores do passado sobre a ameaça de Thanos que está por vir. E eles conseguem fazer essa viagem no tempo supostamente graças àqueles dispositivos que a gente vê nas imagens vazadas do set de gravações de Vingadores 4. Mas é claro que a gente não pode descartar também a possibilidade dessa viagem no tempo ter a ver com o Reino Quântico, já que o Homem-Formiga está nessa imagem que a gente está falando. Após acharem uma forma de viajar no tempo, os Vingadores do presente voltariam exatamente no momento em que os Vingadores do passado estão prendendo o Loki depois da Batalha em Nova York e contariam tudo para eles dos eventos que aconteceram em Guerra Infinita. E adivinha só quem estaria escutando tudinho? Exatamente, o Loki. O Loki estaria escutando tudo e teria conhecimento sobre a sua morte e que ela viria pelas mãos do Thanos. Após saber de tudo isso, o Loki do passado viajaria por o presente junto com os demais Vingadores para lutar contra o Thanos. É, eu sei cara, você deve estar agora se perguntando o porquê diabos os Vingadores do passado viajariam para o futuro. Já que o plano inicial, tanto do Homem de Ferro quanto do Homem-Formiga, era apenas avisar eles da ameaça de Thanos. E a explicação para essa pergunta está nas linhas temporais, galera. Já que mesmo se os Vingadores do presente avisassem os Vingadores do passado do perigo que está por vir, isso não alteraria em nada a linha do tempo dos Vingadores do presente. Isso porque elas são duas linhas do tempo completamente distintas. E isso significa que mesmo se os Vingadores do presente fossem até o passado para avisar os Vingadores do passado do perigo que está por vir, isso não alteraria em nada a linha do tempo dos Vingadores do presente. Não, tá ok, mas como o Loki se encaixa em tudo isso? Bom, com certeza, depois de saber que a sua morte viria pelas mãos do Thanos, o Loki se aliaria aos Vingadores para se vingar da sua possível futura morte. Só que a gente tem que levar em consideração uma coisa, galera. Esse Loki do passado não vivenciou os acontecimentos que ocorreram em Thor Hagenarok. Então ele não tem nenhum tipo de afeto pelo Thor ou qualquer outra pessoa, e ainda continua sendo o deus da atrapaça. E isso acaba deixando pra gente três hipóteses, galera. A primeira é essa que a gente acabou de falar, que o Loki viria para o nosso presente para vingar sua morte e por isso se aliaria aos Vingadores. A segunda, entretanto, é uma que o Loki engana os Vingadores, ajudando eles a derrotar o Thanos, porém depois disso, por conta da sua ganância de poder, trairia os Vingadores para ter a posse das joias do infinito. E a nossa terceira teoria é uma na qual o Loki fingiria se aliar com os Vingadores. Já que nesse momento da linha do tempo, o Loki ainda serve o Thanos, e por isso ele viajaria no tempo fingindo ajudar, e quando chegasse lá, se uniria ao Thanos novamente e ajudaria o Titã Louco a derrotar todos os Vingadores. Tá, mas como o foco desse vídeo aqui é explicar como o Loki vai voltar a viver em nossa linha do tempo, a gente vai descartar essas outras duas opções na qual o Loki se alia com o Thanos, e na qual ele vai atrás do poder da joias do infinito. Então seguindo esse raciocínio, após os Vingadores conseguissem vencer a batalha final contra Thanos, os Vingadores do passado voltariam para sua linha do tempo, e o Loki também voltaria, só que como uma ilusão, permanecendo assim em nossa linha do tempo. E isso faz todo sentido galera, pois o Loki do passado saberia da sua morte no futuro, e então decidiria ficar em nossa linha do tempo. Já que ninguém aqui tá afim de morrer, não é mesmo? E é exatamente por isso que a nossa teoria não afirma que o Loki vai voltar a vida, e sim que o Loki que morreu em Guerra Infinita vai ser substituído pelo Loki de outra linha temporal. É, eu sei galera, isso realmente é uma viagem gigantesca, mas agora eu quero fazer uma pergunta pra você. Como você acha que o Loki vai voltar a vida em Vingadores 4? E caso ele voltasse, como seria a sua teoria para explicar tudo isso? Deixe suas opiniões sobre isso aqui nos comentários, porque eu quero muito saber. E se você ficou do vídeo até aqui, nada mais justo do que você sentar o dedo nesse like, se inscrever se você ainda não for inscrito, e ativar o sininho das notificações pra você sempre ficar ligado quando sair vídeo novo. Continua navegando aqui no canal, é só clicar nesses dois vídeos que estão aparecendo aqui do lado, que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Mas é isso aí gurizada, um beijo, um abraço e até amanhã. Tchau!